He-he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagado, filho! Eita, bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha-ha-ha! Pá-pá-pá! O jogo é ser! Pula! 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 O Zinho... Os outros, o moleque, só meu! Agora sou eu e você, meu gostoso! O que eu fiz? Vai, vai, vai! Vou, vou, vou zoeirar! O cara já tá aqui mesmo! Isso aí, ó! Sai daí! Sai daí! Vai embora! Caralho! Eu não tava, eu não tava com o Kitty! Só faltava isso, porra! O Kitty! O Kitty é a romba! Eu já ia fazer o seguinte, eu já ia... Eu vou ruxar, meu irmão! É por isso que eu ruxo! Pra situações como essa! Como não tá merda pra mim? Olha só, eu tenho três balas só! O cara vem com três balas, um pedaço de cano, pra meio mundo de zumbi, não dá certo! Já viu isso que dá certo? Nem no Resident Evil dá certo, caralho! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Yang, 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 Yang! Os cara vão vir pra cá... Vai, vai... Vai, viado! Isso! Isso aí Foda o mob, foda o mob Ele não vai, ele não vai conseguir Ele não vai conseguir Vagabunda, vagabunda safada, velho E aí, garotão Chega nós aí Morri Morri, morri, morri Morri, morri não, eu tô vivo, eu sou foda Vai embora, viado Isso aí Caralho, eu tô Pegou o pai, fi O mesmo cara, velho O mesmo cara, o mesmo cobrado Fala o seguinte, amiga Foda-se, depois eu jogo essa merda Porra, eu tô suado pra caralho Tô parecendo uma vagabunda aqui, velho Suado pra cacete Então, meus filhos Vou deixar meu mundo aqui Que ele vai, que ele vai, que ele vai te abraçar A vez como tem Seu folicio Porra Isso aí é onde é que eu tenho que ir de volta, né O importante é isso aqui, ó O triângulo lá funcionando Vamos lá, amigo Zueiro Opa, olha ele Eita, filho da puta Pau no clica, pau no clica, pau no clica, filho da puta Vai, arromba com esse filho de rapariga aí Fudeu, vai vir, vai vir a galera aqui agora É isso aí, pode vir 10 Quem vier é pra munhecada, meu irmão Eu acho que eu tenho que fazer Eu acho que eu tenho que tá tentando essa merda Mas eu não tô tentando, eu sou um imbecil Vamos carregar Eita, filho da puta, o cara tá... Vamos embora, vamos na munheca mesmo Que é zoeira, a gente zoa Dessa porra aqui Vai vir mais, vai vir mais, eu sei que vai vir mais A galera aqui é hostil Vai, filho, vai, filho, vai, filho Vai, 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 vai Sai daí, amigo O cabelo tá zoando, amigo É isso aí, a galera aqui não pedra não, hein E tem que tá sempre na doideira, velho Vai, que o motor aqui é a turbo, velho Tem que botar o turbo no bicho Ele vai, agora ele vai, hein Deu vacilei, meu irmão Fudeu Como é que corre, hein Como é que corre nessa merda que eu não sei, hein Corri Aprendi Aprendi Agora é só correr Pra onde eu não sei Olha aí, o gordo Volta Que deu ruim Entra aqui na sala Eita, caralho Na sala da pilantragem A sala do amor A sala do amor é uma merda O gordo tá aqui, velho O gordo tá perdido Eu não sei o que é que eu faço, meu irmão Tem uma aspirina ali, velho Fudeu É isso aí, amigo É o clica, filho de quenga do caralho, meu irmão Aqui tá tudo uma merda, rapaz Eu tenho que aprender a manusear o jogo Não tô lembrado, né Tanto tempo que eu não jogo esse negócio aqui Faz o quê? Faz século, né Deixa eu ver isso aqui É a minha pistola do amor Opa Tem um cono ali, hein Já que tem um cono ali Tem zoeira aqui, hein É cono lá e zoeira cá, filho Vamos embora Vamos dar facada nesse filho de quenga Que primeiro, pelo menos, vamos olhar o ambiente Não adianta a gente fugir Opa, os caras tão correndo, hein Como é que existe? Como é que existe? Como é que existe? Como é que não aparece na tela, meu irmão? É bola? É bola ou o que é esse, caralho? Meu irmão, eu vou pra guerra, velho Eu vou pra guerra E é isso aí, meu irmão Eu tô perdido, eu tô fudido mesmo Eu não sei o que é que tá havendo Tem uma mensagem aqui Equipe CCXP Depois vejo Acho que é teste de qualidade Pra galera